Anda agora, agora Oh Luizinha, que está na fonte a correr Oh Luizinha, para beijar os teus lá Oh Luizinha, quando lá fores beber Oh Luizinha, anda agora, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Anda agora, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Anda agora, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Anda agora, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Oh Luizinha, eu auto-cora Também não sou Oh Luizinha, é um parajeitadinho Oh Luizinha, que Deus ao mundo deitou Oh Luizinha, anda agora, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Anda agora, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Anda agora, agora Luizinha, Luizinha, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Anda agora, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Voa abaixo, voa Voa abaixo, voa assim Oh Luizinha, todo mundo Onde me quer dar Oh Luizinha, sou a mãe do meu amor Oh Luizinha, não sei Que raiva me dá Oh Luizinha, anda agora, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Anda agora, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Anda agora, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Anda agora, agora Luizinha, agora Meu corpo suspira, teu coração chora Música